Música Segura a sua brilho, segura a sua brilho, segura a sua brilho Música Levantei poeira, levantei poeira, a sua brilho Levantei poeira, levantei poeira, a casa você é Levantei poeira, a sua brilho arrasta a fé Levantei poeira, a sua brilho, segura a sua brilho Levantei poeira, eu colojo na casa do João O pago é salvo, levantei poeira Eu colojo na casa do João, o pago é salvo Levantei poeira, levantei poeira Levantei poeira, olha o salveiro Levantei poeira, levantei poeira, e a casa você é Levantei poeira, a sua brilho arrasta a fé Levantei poeira, a sua brilho, a sua brilho Devantei poeira, demais foi da casa do João Eu não gostava do meu, 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 eu não gostava do meu Devantei por ela, depois fui na casa do chão, no pano achar o gol, devantei por ela. Devantei por ela, devantei por ela, devantei por ela, devantei por ela. Devantei por ela, devantei por ela, devantei por ela, devantei por ela. Olha os nomes da menina. 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 Olha a menina. Olha a menina. Olha os nomes da 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 menina.